Eu queria descobrir o segredo do amor Somente depois que perde é que a gente dá valor A vida virou um tormento, a saudade me devora Só descobri que te amo, depois que você foi embora Os seus olhos têm veneno, o veneno da paixão O dia que eu te beijei, aguçou meu coração Eu finjo que sou feliz, o sorriso até me vem Mas por dentro estou morrendo de saudade do meu bem Vivo te vendo nas flores, em tudo que é bonito Te vejo até nas estrelas, no azul do infinito Estou sofrendo demais, ou vivendo por viver Você me ensinou a amar, mas não ensinou a te esquecer Agora o que é que eu faço pra sair da solidão Eliminar esta dor que fere meu coração Já procurei um doutor pra curar esse meu tédio Nem a ciência moderna descobre esse remédio Pela nossa medicina eu estou desenganada Mas se voltar pros meus braços, por certo serei curada Eu finjo que sou feliz, o sorriso até me vem Mas por dentro estou morrendo de saudade do meu bem Vivo te vendo nas flores, em tudo que é bonito Te vejo até nas estrelas, no azul do infinito Estou sofrendo demais, ou vivendo por viver Você me ensinou a amar, mas não ensinou a te esquecer Você me ensinou a amar, mas não ensinou a te White